A fumaça era vista de longe, no início da tarde desta quinta-feira. De perto, a imagem é impressionante. As labaredas chegaram a mais de 5 metros de altura. Olha que loucura! O Getúlio viu o fogo destruir a vegetação da área em pouco tempo. Uma cena muito chocante, entendeu? Porque começou lá perto da BR e veio subindo para cá o fogo, entendeu? Então o fogo foi assim, de uma hora para outra, igual gasolina, inclusive o caldo de cana que teve aqui. Todo mundo socorreu, porque ele também ia pegar fogo, entendeu? Essa margem aqui ficou topada de fumaça, ninguém passava. 25 militares trabalharam para conter as chamas. Os bombeiros usaram cerca de 15 mil litros de água no combate. As imagens aéreas mostram a dimensão da área que foi devastada. São várias situações que podem ocasionar esse tipo de incêndio. A gente pensa, minimiza os riscos, mas tem incêndios que acontecem de grandes proporções por causa de focos de incêndio muito pequenos, de pitucas de cigarro, pequenos focos que são colocados e que depois perdem o controle, enfim, diversas focas. De acordo com os bombeiros, o fogo teria começado lá do outro lado, perto da BR-153. E por causa do vento forte, as chamas se alastraram rapidamente. Toda a área foi consumida pelo fogo, que inclusive ameaçou várias casas aqui do Jardim Novo Mundo. Essa árvore que fica ao lado desse muro ficou queimada, a cerca destruída. Os bombeiros agiram rapidamente e o fogo foi controlado em cerca de duas horas. Ela foi se alastrando na mata e o corpo de bombeiros foi combatendo ela em diversos pontos até a extinção. Quem mora aqui perto se apavorou com as labaredas. Todo mundo correndo, tem pessoas de idosos aqui, embaixo tem casa também, mas o povo tem que pensar um pouco mais em fazer isso.